Música Eu achei uma campanha muito boa, muito interessante, ainda mais aqui na cidade de Santos, que o transporte de bicicleta é ainda mais fácil do que o de carro, né? Então eu acho que é uma campanha muito boa e tem que ser feita sim, estimular as pessoas a andarem ainda mais de bicicleta, né? Que aqui o pessoal já aderiu bastante, né? Música Pra mim é pra fazer o exercício, né? Que eu preciso e curtir a natureza também, né? Que é essa paisagem linda, tudo, então não tem coisa melhor. Pra quem usa pra trabalho é ótimo também, que a pessoa saia contente, satisfeito, uma paisagem dessa, tudo, né? Precisa, é muito bom, eu devia ter mais gente andando de bicicleta. Música Uma atividade física aqui não tem custo nenhum, você não produz poluição pra cidade, então isso é o mais importante. A gente ajuda a cidade a ser melhor. Música 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 Música